Presidência da República apoia a necessidade básica da família vulnerável Atos Lima e Osso. Presidência da República lhe o gabinete apoia o sociedade civil, apoia a necessidade básica, a necessidade básica, a necessidade fós, mina, no mantolo, da família vulnerável Atos Lima e após o administrativo Osso, município de Viqueque. Necessidade básica oferece direta ao seu presidente da República José Ramiz Horta, acompanha o seu embaixador inonez e Timor-Leste. Oktolorin Usmanik, nomós, nain, bem presa, beleste. Presidência, ne los presidenti da República nia mandato, balun belatete non é, deputado balun matenec voto e parlament, ne los presidenti nia mandato, Sira matenec, né, tamba sira anorim falei hau a Constituição, né, hau, admira sira, admira sira, sira foi mac mandato, vangida ca, la halobu atseluc, né, mas vei, até naliu falei presidente da República, quando hau mandato. Belê mandato constitucional, até tu non ne, ne governa sira a cidade. Manbei e mandato se lhe guida, mandato, ne vei, hau nha consciência, mandato, ne vei, mai hozi, igreja nha doutrina, hozi amupapa nha doutrina, amupapa nha exemplo. Presidente, cala presidente, em sus arteros e tabuca apoio. Presidente autor del município, vique que no beneficiaria, ato agradecimento, ba presidencia república, ne vei, e iniciativa diac, o de apoio a familia vulnerável, sira, no uso ato continuano fatin programané e futuro. Me agradece, va visita, primera vez, e depois de pose, sua silencia, presidente da República, senhor presidente, ramozorta, ne vei, ma ca, hoi, na ne san visita, primeira visita, e a município de queque, aban moce, e a, posto de queque, ne vei, da lai, datan, ben vindo, a excelencia, ho, comitiba, ne vei, ma comai, visita, ma naik fatin, jané, a ne san fatin histórico, ao mesmo tempo, ame, oi, den kata, ame, simu, ho, cultura, nomos, ho, autoridade, ser, ho, tu, marca, presidenza, ene, sen, dan contente, sen, contente, sen, ter orgulho, ma naim, presidente, fofona, fofona, suporta, ma iam, su, sente, sustent, contente, tam, simu, contente, tu, sen, anu, be, recomenação, ma, presidente, obrigada, barra, tam, fona, fona, non, haha, ma, iam, 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 e, alor, o, nes, san, ramo, jortamos, ofrece, apoio, necessidade básica, a madre, no labarico, orfonato, i, colegio, san francisco, de asis, bello, i, viqueque, necessidade básica, na presidencia, república, ofrece, a ma, vulnerável, no, orfonato, sirane, e, tal, apoiu, se a embaixada da república non é xa timor-este, non mos nain va a empresa bel-este. Agustín da Costa, Xiemen.